Então pessoal, estou aqui na região de Maricá, passando pela área da reserva em direção Itaipuassu. E aí resolvi parar para gravar, porque está um pôr do sol muito bonito. E aí eu vou deixar gravando aqui no ActiveTrack, fazer com que o drone siga o meu carro. E aí eu vou deixar a tela gravando ali do cantinho, enquanto o vídeo principal fica na resolução maior que o drone gravou. Para podermos apreciar essa paisagem bonita, essa área de reserva aqui de Maricá. E aí essa função da ActiveTrack, que eu já falei em vídeos anteriores, o veículo ele não pode estar acima de 30 km por hora, senão o drone não consegue acompanhar. Só que não é muito difícil aqui nessa estrada, já que é uma estrada de chão, tem alguns buracos aqui, então é tranquilo aí, dá para andar devagar e o drone ir acompanhando direitinho. Está tendo a feira literária ali em Itaipuassu, a feira literária de Maricá, que é tipo a Flip, que está em Paraty, a feira de Paraty e tem aqui a feira de Maricá, que é muito interessante e aí vale parabenizar a prefeitura pela iniciativa da organização do evento. Mas, como eu estou ainda um pouco distante, vou dar uma acelerada aqui no vídeo para não ficar muito maçante e cansativo. Primeira vez que eu cruzo com um veículo aqui na estrada, como é um lugar ermo, até mais um agora, é um lugar de reserva, então pouca gente passa por aqui, geralmente passa pelo outro lado da lagoa, na estrada principal, que é asfaltada, no caso é a Amaral Peixoto, que vai para a região dos lagos. Mas aí deu para perceber aqui um volume maior de veículos nesse trecho. Tchau. 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 o caminho para Itaipuáçu. O drone acusou aqui um alerta de vento forte, mas está muito próximo do litoral, então é de novo, então o vento aqui já está bem mais forte, mas nada que atrapalhe aqui, o drone continua seguindo direitinho, fez a curva direitinho, lembrando que isso tudo é feito de forma automática, essa função nativa do drone ActiveTrack, eu pedi para ele escanear o carro e ele vai seguindo, de forma automática aqui, sem precisar fazer mais nada. E essa área aqui também é uma área tranquila, sem obstáculos, então o drone não vai ter muita dificuldade para seguir o alvo. Quem viu o vídeo anterior que eu coloquei para me seguir minha moto até o Porto Estrela, em Magé, lá ele tinha muito mais dificuldade, tinha várias árvores no caminho, galhos, ele tinha que ficar desviando toda hora, e aqui não é o caso. Eu covariado com os anos. Música 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 Então, por algum motivo o drone parou de seguir o carro, ele parou ali e ficou planeando. Deu um alerta de altitude mínima, então eu vou dar um stop aqui e trazer ele manualmente para cá. O estranho é que ele não perdeu o alvo, dá para ver na tela que o carro continua marcado de verdinho, ele só parou de seguir. Pode ser que já seja uma questão de luminosidade, porque o sol já se pôs e está ficando escuro. Tá aí, foi exatamente isso. Ambiente com baixa luminosidade, sistema visual de detecção de obstáculos indisponíveis. Vou ir com cuidado, é a alerta que deu aqui. Vou tentar gravar mais um pouco assim mesmo. Fiz aqui o rastreio, ele está detectando ali o carro. Vamos ver se ele vai conseguir aqui nesse ambiente de baixa luminosidade. Aqui como co-pilota, minha namorada Charlene, ela está me ajudando aqui, segurando o rádio do drone, né? Que eu estou dirigindo, né? Obviamente. Não dá para ficar fazendo as duas coisas, então agradeço aqui a Charlene por estar aqui me ajudando e cooperando aqui. Acaba de dar mais um alerta de vento forte aqui. Essa área aqui já possui residências, então a gente está vendo aqui os primeiros postes de luz. Eita que o drone passou bem perto de um fio agora, hein? Mas por enquanto está tudo tranquilo. Apesar da baixa luminosidade, ele está conseguindo seguir bem o carro aqui, o obstáculo. E está estável também, apesar do alerta de vento forte. Gente, o drone se enfiou no meio dos fios ali. Por algum motivo ele deixou de ficar no meio da estrada, atrás do carro e foi para o canto ali, bem em cima do fio. E novamente ele parou de seguir o alvo, né? O fio com certeza foi um obstáculo, ele parou aí em frente ao obstáculo, ficou pairando aí. Voltei aqui com a gravação da tela, né? Sobrepondo o vídeo. E eu trazer ele novamente aqui manualmente, mas provavelmente o motivo é o mesmo, né? Já está bem escuro nesse horário. Está aí o alerta, né? Ambiente com baixa luminosidade. Então, infelizmente, acho que eu não vou conseguir concluir aqui. O drone acionou o RTH aqui, né? Com um alerta de bateria fraca, apesar de estar com 50% de bateria. O RTH é Return to Home. Ele então tenta retornar lá de onde eu decolei. Claro que eu já cancelei aqui. Mas engraçado, se eu estivesse indo para lá mesmo, né? No caminho contrário, estaria mais claro. Como eu estou indo na contra-luz, aí está escuro e está dando baixa luminosidade. Esse recurso, né? De retornar à base é um recurso de segurança do drone, né? Como ele calcula que a bateria dure para chegar lá. Como eu fiz Active Track e ele foi me seguindo. Obviamente eu não estou na base. Então eu teria que mexer aqui na configuração e atualizar meu ponto. Mas eu não vou fazer isso. Vou encerrar aqui. Já que não vai ter como continuar com o drone em seguida por causa da luminosidade. Vou ficar para um outro dia. Mas aí valeu a experiência. Agradeço a quem acompanhou até aqui, né? No momento e até o próximo vídeo.